Olha essa beat, eu só penso nessa beat Foda que é legal, tem uma tela official week Olha essa beat, eu só penso nessa beat Ela me ama muito, eu me sinto um bad beat Gosta muito de sentar na beira da suite Senta, senta muito, conta pra os amigos é hit Fazer o que me ensina sempre, já não é chique Os pick up, não, oh, mano, dá chique Ela me lembra a Bela Hadid Minha princesa gosta quando eu lanço o hit Lanço o hit, yeah, lanço o hit Olha essa beat, eu só penso nessa beat Ela me ama muito, eu me sinto um bad beat Gosta muito de sentar na beira da suite Senta, senta muito, chama suas amigas é hit Fazer o que me ensina sempre, já não é chique Os pick up, não, oh, mano, dá chique Ela me lembra a Bela Hadid Minha princesa gosta quando eu lanço o hit Lanço o hit, yeah, lanço o hit Olha essa beat, eu só penso nessa beat Falta que ela é gata, modela fashion week Ela se diverte na garupa da bandite Senta, senta muito, chama suas amigas é hit